E a gente está no inverno, mas nem parece, não é mesmo? Eu já até comentei sobre isso aqui no SBT Interior. Está um calorão de verão aqui na nossa região. No mês de junho, por exemplo, a temperatura ficou muito acima da média histórica no estado de São Paulo e toda essa mudança refletiu diretamente no comércio e especialmente nas sorveterias da região. É inverno desde o dia 21 de junho, mas só no calendário, porque na prática a estação mais fria do ano parece não ter chegado ao noroeste paulista. A média da temperatura no estado de São Paulo em junho ficou entre 23 e 14 graus, bem acima da média histórica, que é de 21 e 10 graus. E essa mudança climática refletiu nas vendas do comércio. Esta loja em Arassatuba antecipou a promoção que ocorre tradicionalmente no fim do inverno para estimular as vendas de roupas de frio e cobertores. Antecipou, né, que nós estamos com um estoque relativamente alto, né, nós temos cobertores aí com desconto muito bom, né, em relação a, tem certos cobertores que dá 30% de desconto, né, do preço de etiqueta em relação ao cartaz, né, e tem artigos de feminino, né, inverno, que está com 20% de desconto. É boa, boa ideia de fazer isso aí, porque quem precisa vem correndo, acaba sendo o melhor para o bolso. Enquanto o comércio antecipa as promoções de agasalhos e cobertores, quem costuma lucrar apenas no verão, como os donos de sorveterias, tem motivos para comemorar. Foi o caso da sorveteria do Caio. Nessa época do ano, vocês percebem uma queda de quantos por cento no movimento? Mais ou menos uns 30% na queda do movimento. E esse ano ainda não deu para sentir isso? Graças a Deus ainda não. A gente espera que continue assim, né? O frio, segundo climatologistas, deve chegar só depois de 25 de julho. Enquanto ele não chega para valer, os clientes querem mais se refrescar. Para nós, está muito quente, viu?